Olha o quintalzão aí pra nós Nossa, olha isso aqui, é cena de filme, né família? Essa porra, não dá pra acreditar, rapaziada Acho que o carro passa ali Se liga, família, o quintalzinho que nós tem aí, ó Perto da quebrada aqui, ó É louco, meu parceiro Ir pro rodograu pra quê? Então vamos dar um treininho aqui Sincero Olha o xerro aí, ó É louco, parceiro Vamos dar uns treininhos aqui, sacana Faz tempo que eu não dou uns graus Nem vou aliviar a pinça por enquanto Dei uma atenção nela hoje, hein meus parceiros Domingueiras hoje Dei aquela atenção Isso é louco, Stunt Racer, rapaziada Salva demais, mano Salva muito Deitei ela no chão, dei aquela lavagem por baixo Pô, pesada Cê é louco, parça Mó bonda grau, mano Pra quem não sabe, rapaziada Aqui é a quebrada do Renan Pilotão Olha o quintal que o homem tem em casa aí, ó Ai, pai Vamos dar uma treinadinha aqui, rapaziada Que rua boa, rapaziada Cê é louco, mano Bagaceira, fio Só quebrou Só quebra Só quebra Só os quebra Ó, no cabo, família Primeiro, ó Só Só dá a mão, fio Cê é doido, meu parceiro Primeirinha é engraçada, hein, pai Esse bagulho sobe mó ignorante Primeirinha, vai Não cabo Deixa vir e corta Sem aliviar, rapaziada O que que acontece? A moto sobe e tomba pros lados, mano A XRE é bem menos, tá ligado? Só que Por isso que os caras falam Ah, tem que aliviar Pra ela não tombar Entendeu? Na XRE é fácil Cê vem aqui, ó E pisa aqui, ó Tá ligado? Pisa na pinça Já era Aí é só não apertar o freio da frente, né, meus parceiros? Pra não voltar É, meus parceiros Treininho de grau Ops, é isso Esse é bom, né? Segunda Agora foi o cortinho, hein Da hora, cara Dá pra cortar pra subida também Nossa, esse foi chove Focar nos cortinhos, família Vamos focar nos cortinhos Não é possível que vêm esses cachorros pra cá, né Vou tentar dar um corte, família Ó Mais um pouco, parça Mais um pouco Uma fita, rapaziada Que me ajudou muito quando eu tava no grau Aprendendo, né Mais no início Você não pode ficar olhando pro painel, tá ligado Você vai puxar Se você vir olhando aqui, ó Você vai tá olhando aqui, rapaziada Uma que você perde o campo de visão E outra que você não consegue subir mais a altura, mano Porque você vai já Tipo, no começo você puxa Você vai vendo aqui, ó O seu horizonte Daqui a pouco você só vê o céu Se você ficar olhando, tá ligado? Aí, meu parceiro Você não consegue evoluir a altura, tá ligado? Você fica com medo Você acha que você já tá muito alto Então quando você puxar Deixa a moto subir E olha Tipo, eu olho aqui, ó Aqui por dentro Ou olha de lado Olha pra frente Deixa a moto vir Entendeu? Ó, se eu olhar pra cima, ó Tá vendo? Vocês tem uma noção aí Vai olhando de lado Tá ligado? Tenta olhar de lado Eu na XR aqui Eu olho aqui por dentro das bengalas Tá ligado? Tem esse ângulo aqui, ó Aí a moto fica aqui E eu vou olhando por aqui, tá ligado? No vídeo que eu dei um grau em frente à viatura Eu ganhei a VT por aqui Tava penduradinho Pum, na hora que eu vi Eu já abaixei Se eu tivesse demorado mais, sei lá Dois segundos pra abaixar, rapaziada Quando eu abaixasse Os caras me abordavam É que ele, tipo Como eu abaixei antes Eles só jogaram Só pra dar um sustinho, tá ligado? Porque eles viram que não ia arrumar nada, né? Mas é isso, rapaziada Tá mó medo, mano Você é louco, velho Vou tentar de primeirinha Pior que eu não briso Ficar ainda no grau de primeira Mas de primeirinha é melhor Pra tentar pegar a altura Ó, só o cabo, rapaziada É isso aqui que vocês tem que ter, ó Sensibilidade no acelerador, rapaziada Vocês não podem, tipo Ficar assim, é Tá ligado? É puxar e voltar o acelerador Tipo, você acelera e volta Tá ligado? Não fica dando bombada, não Senão vocês não vão evoluir nunca, mano Tá ligado? Enquanto você estiver nessa brisa De segunda, de primeira Tipo BAM 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 Você não vai, mano Você vai virar a qualquer hora, rapaziada Então você manda aqui, ó BAM Aí vai voltando, ó BAM Tá ligado? Você vai nessa É o, mano É a dica essencial aí Pra quem tá aprendendo Papo reto Porque nessa de você ficar bombando Você fica, tipo, numa gangorra Você fica BAM 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 Tá ligado? Entre freio, acelerador Aí é osso Foda que é a XR, rapaziada A XR é o seguinte, rapaziada A marcha é muito curta Então o motor fica muito cheio Tá ligado? O que que vai fazer você não encher o motor É você pegar mais altura Quanto mais alto você tiver Menos motor você vai usar Tá ligado? Outra dica também, rapaziada Vem treinar com a moto na reserva, mano Que ela fica mais leve Tá ligado? Só não deixa acabar no treino, né? Vai abrindo Vai dando uma chacoalhada Pra ver como que tá Que se não Você vai ficar no veneno Vamos que vamos Primeirinha aqui, ó Você viu o controle, rapaziada? No acelerador Ela chegou no puro, parça Eu só não cortei na embreagem Mas ela chegou no corte ali Na altura do corte Certeza Tá ligado? Problema, rapaziada É que eu tenho que fazer o que? Eu tenho que trocar a minha traseira Colocar o parabarro antigo Pra mim ter uma noção De quando raspa Tá ligado? Porque a raspagem Ela é depois do corte Você corta Depois você raspa Então se eu raspar Eu sei que o corte é antes Tá ligado? E pra cortar de primeira marcha É foda, parça Tem que ser zica Eu acho que é muito devagar Segunda eu já Já abriso mais Você já vem de segunda A moto tá rápida Tá ligado? Aí você joga aqui, ó Na altura Corta na embreagem Ela ainda fica uns segundinhos Tá ligado? Mas não é o certo, né família? Olha os caras Só no gira Olha lá Vai passar ali, ó Ó Da hora Você é louco Tempinho tá favorável Pra viagem Então, família O que acontece? Não é o certo Desse jeito que eu tô fazendo Certo? O bagulho é de primeira E pá Ixi Apertei o freio da frente Olha que nóis Dá uma aliviada ali de novo Mas, família Eu sou teimoso Tá ligado? Eu fico brisando em segunda marcha Porque eu não tô com o paralama Original Tá ligado? Pra mim ter a noção da raspagem Ó como que é esse aqui, ó Esse aqui tá cortado, família Ó O original vem aqui, assim, ó Então, quando eu raspar Eu sei que eu já passei do corte Então, eu tenho que fazer o quê? Vim de primeira De primeirinha Raspar E abaixar Vim de primeira, raspar e abaixar Quem deu esse salve em mim foi o Giannone O Giannone é o puro do grau É louco, aqui já tinha raspado Não é possível não, rapaziada Olha o ângulo do bagulho Você é doido, parceira Segundeira Ai, bagulho é mó chave, parça Você é louco Domingão, que satisfação, mano Eu nem sei onde tá os parceiros Cada um tá no seu peão Hoje eu vim aqui dar uma treinada no solo Nem deu um salve em ninguém Porque outra fita também, família Todas as vezes que eu treinava sozinho Eu desenrolava mais Porque eu ficava mais focado, tá ligado? Aqui eu não tô tão focado Que eu ainda tenho que ficar falando com a câmera Tá ligado? Mas o melhor também é você treinar sozinho Mas sempre bom a ajuda de um parceiro, tá ligado? Que manja mais um pouco Mas você treinar sozinho é bom demais Você consegue meio que ver onde você tá errando Tá ligado? Chama, filho, aquele Ai, bebê Eu vou pegar esse corte, parça Ah, eu vou Aquele, filho Mais um Vou voltar lá Esse videozão sai pra vocês hoje, família Domingão, certo? Tô gravando aqui É 1h23 Acho que umas 8 horas sai pra vocês, certo? Então, mano Vocês deixam o like aí Comentem aí o que eu tô errando também, família Vamos usar esses comentários que a gente tem Pra se conectar, tá ligado? Então, mano Vocês que manja mais que eu Ou que manja menos Pergunta Quem manja mais dá a dica Vamos trocar um papo, parça Tá ligado? Eu acho da hora, mano Eu curto pra caramba Quando vocês comentam aí, mano Eu respondo todo mundo, família Pode puxar a capivara aí, mano Tá ligado? Porque eu acho, mano O maior gratificante, tá ligado? Então vamos trocar umas ideias Ó o Xerron no cabo de segunda, fio Também dá, hein, parça Se eu aprender é melhor ainda Mas aí tem que ter um relevinho Ó Nossa, o bagulho vem mesmo, família Vou tentar mandar a segunda no cabo Com relevinho é melhor ainda Mas vem mesmo de segunda no cabo É que eu não manjava, né? Não manjava nem puxar de segunda Muito menos no quebrão E muito menos no cabo Cada treino você vai Mano, você vai Embrasando, rapaziada Tá ligado? Por isso que eu falo também, mano É sempre bom você dar uma treinadinha Todo dia, família Porque, mano Parece que não Mas você vai aprendendo uns bagulho Cada dia mais Segunda Segunda Ai, calica Ó Agora é só cabo, fio Ó Pra que embreagem, parça? Nossa senhora Pra que embreagem, parça? De segunda marcha É só os quebrão no cabo Tudo isso aí você vai aprendendo na constância, família Tá ligado? Vocês vão aprendendo na constância, mano Tipo assim Quando você aprende o quebrão Você meio que já aprende o tempo do motor Tá ligado? Porque pra você dar um quebrão certo Você tem que meio que ter a noção do tempo do motor Tá ligado? Então quando você já meio que pega o tempo do motor Consequentemente você consegue mandar o quebrão Sem a embreagem Por causa que você já tá no tempo do motor Tá ligado, meu parceiro? Ó, primeirinha Segunda Vai, ô Mas quase veio, ó Vai ser só cabo Eita, pega Ô Parceiro Achei que tinha moiado, cara Parceirinho deu um salve Eita bagaceira Vamos de novo Vamos tentar no cabo aqui, família De segunda Enquanto não sair aquele puro Primeira Segunda Ó, o relevo tá aqui, ó Tem que jogar mesmo Aí, ó Nossa, esse saiu entortar o quadro, hein Deixa cair Nossa, aquele ali Entortou o quadro Certeza Deixa eu ver se entortou o quadro, família Certeza que entortou Deixa eu ver Entortou não, ó Esse cara Esse cara é muito louco Nossa, aquele voo puro Calor da pega, rapaziada É isso aí, meus parceiros Vou colocar meu cap ali E eu vou ver se dá pra filmar, mano Foda é mandar sem cap, né Tomar um rola, parça É prejuízo, hein, mano Não façam isso, família Fica brisando em grau sem cap, tá ligado Vamos ver se dá pra Pegar um ângulo da hora Fica brisando em grau Chama, fio Será que pegou? Vamos mandar mais um aqui, família E tacar a marcha, certo? Vou lá arrumar essa mesa, mano Já pode eu gravar mais um, tá ligado Nossa, esse eu aprendi mesmo, hein Marcha, meus parceiros Aí, família Xerão tá aí, certo? Ó o modelinho da Braba aí, ó Stunt Race Comenta aí também, família O que vocês querem que eu trago pra ela, mano? Além do Dory, né? Tô pensando em colocar o baúzinho Suporte da Jive Será que vive, família? Certo? Então é marcha, família Fiquem todos com Deus Que o início da semana de vocês Sejam abençoada Hoje é domingão Vamos terminar o domingão na paz Certo, meus parceiros? E marcha no que é, mano Tamo aí tacando marcha Fortalece a gente no like aí Certo? Fortalece a gente no like aí, meus parceiros E vamos que vamos, mano Se você sonha, você realiza Certo, meu parceiro? É só correr atrás, mano Então, vamos pegar essa segunda-feira Vamos meter marcha nos trampos Aproveitar o final do domingão Tirar um descanso E segunda Marcha nos trampos Sem preguiça Certo, meus parceiros? Fiquem todos com Deus Tamo junto É nóis Fui Fui